Olá, meu nome é Júlia Gabriela e eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Bom, pessoal, eu vim aqui com essa bonequinha pra gente fazer pro dia das mães. Eu vou começar pelo rostinho dela, tá? Então, aqui eu tô com rústico, um pouco de violeta, rostinho de boneca, cerâmica e um pouquinho de laranja. Eu vou começar cobrindo todo o rostinho dela. Não vou usar água farmaciante por enquanto aqui, tá? Eu vou começar cobrindo com o rostinho de boneca aqui. Eu só vou hidratar a cerda do pincel pra poder espalhar melhor a tinta aqui. Aqui não tem problema porque eu tô usando um carbono mais escuro, então eu vou conseguir ver, tá? Tá? Aqui eu vou trocar o pincel porque eu preciso... Vou cobrir um pouco mais essa risca aqui, ó. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cobri bem aqui, agora eu vou pegar um pouquinho de laranja, vou misturar com um pouquinho de violeta. Esse aqui eu vou usar pra sombra, ó, bem aqui no cantinho aqui, vou pôr a sombra aqui, aí eu venho com outro pincel pra espalhar. Olha aqui. E... Agora, eu vou pegar aqui onde tá o narizinho dela, eu vou fazer essa sombra também, ó. Eu tô vendo onde tá o nariz, ó. É um rosto bem, bem simples, tem muito detalhe não. E dou uma pequena espalhada aqui. Show! Esse pincel tá tão ruim, né? Um pincel menor ainda. Aqui, esse aqui acho que fica melhor, ó. E a gente espalha bem, tá? Um pouquinho mais aqui. Só nessa pontinha aqui. Cuidado pra não espalhar muito, por isso que eu tô trabalhando aqui com... Com o filete, porque eu não quero que espalhe bastante. Ó, eu tô pondo aqui um pouquinho de... De rostinho de bebê, que é pra dar uma... Uma marcadinha aqui, ó. Tô com medo de a mão pegar na frente e vocês não conseguirem ver. Ó, eu vou tirar. Tá? Agora, eu vou vir com um pouquinho de violeta puro, ó. Tirei o excesso de tinta. E vou pôr aqui na pontinha do nariz, aqui embaixo, aqui. Enquanto isso, o tecido tá úmido, tá? Ele não tá seco, não. Ó. Um pouquinho de violeta aqui. Faço como se eu tivesse fazendo uma bolinha. Olha, eu pego aqui, ó. Ó. Como se fosse uma bolinha. Agora, aqui também, ó. Ó. A pontinha do nariz. Só que aí, em vez de eu levar pra fora, eu vou trazer pro lado de dentro do... Do nariz. Ó. Vou me descer um pouquinho a cerda do filete. Ó. Vou pegar uma... O areia aqui, que eu não vou... Não, é o palha. Eu não vou trabalhar com branco, tá? Aí, esse aqui, eu vou colocar bem aqui no meio aqui. Só pra dar uma iluminada na pontinha do nariz. Vamos cuidar pra não ficar muito. Ó. E aí, vocês verem... Como eu coloquei a violeta cobalta ali. Ó. Tá? Aqui, eu vou ver com um pincel bem pequenininho. Pra poder espalhar melhor. Ó. Agora, aqui, a sobrancelha dela, eu vou usar essa mistura do laranja com violeta. E aí, eu vou dar uma espalhadinha aqui. Desse outro lado, mesma coisa. Aqui, ó, por um pouco de sombra aqui também. Até mesmo pra hora que fizer o cabelo dela, vai dar uma levantadinha, tá? Aqui, eu vou misturar de novo. O laranja com violeta, porque o meu já secou ali, ó. E eu vou fazer o olhinho. Ó. Ela tá com o olhinho fechado. Ó. Se vocês quiserem, aqui eu vou fazer como se fosse com uma cesta de rosas. Mas, se vocês não quiserem, vocês podem fazer ela sozinha também, tá? Aqui, eu coloquei só a sujeirinha do pincel. Ficou só pra dar uma levantadinha aqui, ó. Sujeira só. Vou colocar um pouquinho de violeta puro em cima dessa sombra aqui que eu pus aqui, ó. Só que só tá a sujeira do pincel. E aí, eu venho e dou uma espalhadinha, porque eu quero dar mais uma profundidade aqui, ó. Escureceu. Eu tô escurecendo um pouquinho mais aqui. Aqui, eu vou pegar... Vou colocar aqui a boquinha dela. Em vez de eu levar essa sombra lá pra dentro, pro lado da boca dela, eu vou trazer pra baixo, aqui no queixo, ó. Ó. Dá uma espalhada aqui. Pega um pouquinho do rostinho de boneca, passa aqui, ó. Formiguinha pra isso aqui. Ó. E agora, aqui, eu vou colocar um pouquinho de areia. E vou espalhar. Ó. E vou espalhar. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho de areia. Aqui nas bochechas, dando uma iluminada aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Laranja misturada com violeta. Ó. Aqui. E aqui, eu vou puxar aquela... Aquela gotinha que a gente tem, né? Acho que é gotinha que a gente fala. Ó. Mas, com muito escuro, eu vou dar uma diminuída. Minha formiguinha apareceu aqui. Ó. Boquinha dela, uma boca bem simples. Tá? Vou pegar aqui o pincel pra dar uma espalhadinha aqui. E agora, a gente vai fazer o pescoço dela, tá? Eu vou... Vim aqui, ó. Com o rostinho de boneca. Ó. Então, gente, eu só tô trabalhando aqui com laranja, o areia e o rostinho de boneca, tá? São só essas cores. Eu iria trabalhar com outras. Mas, eu preferi trabalhar assim. Até porque eu tô acostumada a trabalhar com essas cores. Quando eu vou fazer um... Uma bonequinha. Claro que não... Se eu fosse pintar um retrato, eu iria colocar muito mais cores aqui. Eu iria fazer efeitos. Mas, é algo que eu quero que vocês... Possa fazer. Porque eu não dou aula de retrato. Muito complicado. Aqui, passou um pouquinho aqui. Eu venho... Um marco aqui. Eu adoro trabalhar com retrato, mas... Não adianta a gente ficar pintando um monte de retrato, pra não ser o que eu faço. Bom, essa aqui é a bonequinha. Agora, eu venho de novo com violeta. Só que aí, nessa parte aqui, eu já venho com mais violeta do que o laranja, tá? Vou marcar a sombra aqui do pescoço dela. Eu tô tomando cuidado aqui, que é pra vocês poderem ver o que eu tô fazendo. Coloquei ali, agora eu vou... Uma espalhada aqui. Ó, aqui... Pegou o violeta aqui. E vai vir o cabelo dela, né? Ó. Faló aqui. Solamente. E vai vir o cabelo dela. Tchau. Pois é, mas trêsontas. o que eu vou pegar um pouquinho de laranja puro e por desse lado aqui o rostinho de boneca só para espalhar tanto e aqui eu tô reparando aqui na boca dela uma coisa e eu vou corrigir aqui dá uma iluminada aqui ó bem pouquinho dá uma diferença e aqui eu vou por um pouquinho de laranja desse lado aqui ó só sugerindo o pincel espalhar aqui peguei de novo eu vou por um pouquinho de e de violeta com e com laranja e dando uma reforçada aqui tá e molinha dela esse aqui parece que eu meia aberto deixa eu espalhar um pouquinho mais essa bonequinha eu vou parar por aqui seu rostinho dela eu vou dar uma parada por aqui e daqui a pouco eu volto e eu vou fazer um pouquinho mais isso aí a gente vai fazer os braços vai fazer o rostinho do bebê eles vão fazer o cabelo e depois eu me preocupo em fazer o fundo tá isso eu sei a cor que eu vou fazer o fundo certo mas eu vou encerrar ela por aqui tá bom gente até a próxima e obrigado o risco e guia de cores está disponível aqui na descrição do vídeo e aí e aí e aí e aí